olha gente como está o rio canhoto hoje, quinta-feira olha que é água, naquele dia não tinha tanta água assim não olha pra aí esse aqui foi o aparelho de gravar, vai estar balançando muita imagem olha pra aí olha pra aí olha pra aí semana passada eu vim pra aqui fazer um vídeo vim por causa, hoje está assim como ele está hoje bastante água esse pilar ai como é que dá olha até aqui muita chuva também como vocês estão vendo olha olha isso aqui gente é o Rio Canhoto aqui próximo na estação semana passada eu vi um vídeo dele vinha menos água tem bastante águas olha pra aí como é que está chega dá medo meu Deus do céu faz tempo que eu vi esse Rio desse jeito olha pra ali olha pra aí e não parou não desde terça-feira que chove direto terça-noite começou chovendo a noite e não parou não olha é e não parou não olha caramba Eu vou filmar lá onde eu filmei a semana passada, atrás da rua de Lava Jato para perceber para ver como é que está lá, para vocês verem o vídeo de hoje e o vídeo da semana passada, a diferença que tem. Já aqui está para perceber, ninguém via passação de água não, ainda via muito mato e ele é largo, é aqui ó, meu Deus do céu, tá cheia. E aí, neguinho aí, bota peça, bastante água, não tem neguinho? Muita água, faz medo lá para o lado de São José da Laje, União dos Palmares. Olha aqui como ele está. Aqui eu filmei a semana passada, então me chuva. Se eu não estivesse trabalhando, eu ia filmar lá embaixo naquela ponte. O que é isso? Se eu não estivesse trabalhando, eu ia lá para baixo. Lá em seu Arnulfo. Já que eu vi que está aqui, estava caindo, estava morre. Oi? Estava caindo, estava morre. Já dá para ficar, já dá para ser afogado, não dá? Já afogado. Aqui já está deixado, imagina lá para baixo, União e Laje, hein? São José da Laje. Faz é medo. Trabalha. Viu? Sim. Trabalha. Ele só estou cheio em 2010. De lá para cá não colocou mais, não. Ei, meu irmão, é Laurinha. Laurinha colocou lá, fez o negócio lá. O Jainha. Não estou, onde é, Laurinha? Olha, Laurinha, quem está aqui mais nois. Ora, Laurinha. Teu tia. Estamos juntos, olhando o rio hoje. Está aí só de boa, Zé, hoje. Olha, Laurinha, teu tio, Zé Carro. Está aqui olhando o rio também, olha. Bem, gente, eu vou finalizar esse vídeo aqui. Quem gostou, deixa o like, compartilha, se inscreve lá no canal, deixa o joinha. Esse é mais um vídeo aqui no rio Canhotinho, bicho. Bastante água. Valeu. Obrigado.